Hello meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, enfim, peça aí resenha de DevaCurr aqui. É um dos cremes mais pedidos aí desde quando eu criei o meu canal, que é o Stile Queen Creme Modelador de Cachos DevaCurr. Esse aqui é de 250 gramas, tem tamanho maior, custa cerca de 60 reais mais ou menos. Eu consegui pagar um pouco mais barato, eu paguei cerca de 40 e alguma coisa, porque eu comprei lá na Shopee e eu tinha cupom de desconto, tá? Mas geralmente é esse tamanzinho aqui, custa cerca de 60 reais. Lembrando que é liberado aí para no e low pool, tá? Aqui fala que não tem sulfatos, não tem parabenos e não tem silicones. Serve para mim? Se você busca uma alternativa hidratante ao gel, proporcionará cachos sem frizz e com fixação maleável. Este é o produto dos seus sonhos. Como funciona? Esse creme modelador com infusão botânica deixará os cachos com brilho, balanço e controle. Feito com jojoba para ajudar a fortalecer o cabelo e o amido de tapioca para uma textura maleável e controle do frizz. O Estilo Queen Creme Modelador de Cachos também define e doma os cachos sem deixá-los duros. O que seria esse duro? Será que é aquele durinho de creme ou... não sei, vamos ver. Distribua o Estilo Queen Creme Modelador sobre os cachos molhados ou úmidos. Aplique um pouco mais em áreas mais densas para condicionamento máximo. Aperte os cachos da ponta para o couro cabeludo para definição ou deslize os dedos para baixo para alongamento dos cachos, tá? Então aqui promete cachos controlados, fixação maleável, controle de frizz, né? Na sua composição, além de ter aqui o amido de tapioca e a jojoba, tem também... É assim, uma composição bem mais natural, tá? A Devaker é uma linha assim, mais natureba. Então tem bastante extratos aqui na composição, tá? Como o extrato de camomila, o extrato de melissa. Tem também a macadâmia, extrato de alecrim, pantenol e proteína hidrolisada do trigo, tá? Então é uma composição mais natureba mesmo com vários extratos aí. Agora vamos ver aqui a textura do produto. É um cheiro muito gostoso, tá, gente? Eu particularmente gostei bastante do cheiro. Ó, é uma máscara bem branquinha, ó. Tá vendo, ó? Ela é consistente, tá vendo? Ela não cai do pote. Ó, bem branquinha mesmo. Ela é bem densazinha, bem encorpada, sabe? Prontinho, eu fiz aqui a divisão conforme eu sempre faço, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou molhar mais o meu cabelo, porque ele é um creme mais denso e um creme mais consistente. Então, quanto mais o seu cabelo estiver molhado, melhor vai ser a performance do produto nos seus fios, tá? Então, vou dar mais uma molhada aqui. Já tá quase seco. Prontinho, o cabelo tá bem molhado. Agora eu vou começar a aplicação, tá? Ele é um creme que você não precisa aplicar muita quantidade, tá? Vai por mim. Se você aplicar muita quantidade, seu cabelo vai ficar estranho, ó. Bem denso. Eu sinto ele bem grossinho, assim, na hora que eu tô esfregando uma mão na outra e bem cremosinho, sabe? Ó. Então, vou começar aqui aplicando. Ele é um creme que se o seu cabelo estiver bem molhado, ele vai deslizar muito fácil nos fios. Ele vai aderir muito mais fácil nos fios, tá? Quanto mais o seu cabelo estiver molhado, mais você vai conseguir aplicar melhor ele nos seus fios, tá? O que eu acho muito legal dele é que já durante a aplicação, eu já vou passando e eu vou conseguindo sentir que ele vai deixando o meu cabelo bem macio, sabe? É como se ele estivesse tratando o meu cabelo. Eu vou fazer a fitagem com a escova polvo. Lá, eles pedem pra dar uma apertadinha, né? Eu não gosto muito de amassar o meu cabelo, mas já que ele pede, vamos fazer. Mas, ó, só na fitagem ele já define bem. Uma amassadinha, pronto. Gente, meu cabelo tá bem, bem molhado mesmo, ele não chega a tá pingando aqui. É desse jeito que eu sinto que o produto, ele performa melhor, sabe? Se eu aplicar com bastante água e na hora da fitagem eu sentir que o cabelo ainda não tá muito molhado, eu venho com borrifador e molho mais um pouco. Olha o brilho bonito que ele já deixa no cabelo, ó. Olha a definição. E eu nem amassei ainda, hein? Estão vendo a água caindo? Soltar um pouquinho a raiz e dar uma amassadinha. Pronto. Ó. Ó. Prontinho, fitagem feita, finalização terminada. Agora eu vou deixar ele secar naturalmente, de preferência. E aí depois eu volto aqui pra contar pra vocês tudo que eu achei. Já tem mais de uma semana que eu tô usando ele direto, sabe? Assim, em todas as minhas higienizações eu sempre finalizava com ele. Então depois eu venho contar pra vocês tudo que eu achei aí, a minha experiência aí com ele. Se realmente vale ou não vale a pena comprar a Devacur, tá? Enfim, cabelinho seco. É, eu dei uma secada um pouquinho com o secador, porque hoje o tempo aqui não tá muito favorável pra secar o cabelo. Então eu sequei um pouquinho com o secador, só um pouquinho assim, de longe mesmo, tá? Eu não fiz assim, apertando pra poder não alterar aí o resultado do produto, tá? Então vamos agora aí ver como que ficou, né? Realmente o cabelo com o finalizador aí da Devacur, tá? Primeiro, o cabelo ele tá seco aqui, porém ele ainda está com o durinho do creme, tá? Eu ainda não quebrei. E uma coisa que eu notei nesse creme todas as vezes que eu usei ele, é que ele não me dá um gel cast muito forte. Ele não deixa o meu cabelo bem, bem durinho, sabe? É bem leve, ó. Pode ver que nem parece tanto que o cabelo tá com aquele durinho que geralmente os cremes deixam, né? Então isso aí foi uma coisa que eu percebi nele, inclusive eu até usei várias vezes pra ter certeza, né? De que ele dava mesmo esse resultado. Eu falei lá no início pra vocês que ele fala, né? Em relação a não deixar o cabelo duro e se esse não deixar o cabelo duro seria esse durinho do creme. Eu não sei se é, né? Eu acho que não, eu acho que é no sentido de deixar os cachos mais maleáveis, né? Porque quando a gente usa um produto que dá muita estrutura pro cacho, geralmente o cacho fica um pouquinho mais durinho mesmo, sabe? Não fica tão maleável. Eu acho que é nesse sentido, tá? Mas eu também notei esse fato do cabelo não ficar tanto com gel cast muito presente, tá? Então agora eu vou quebrar esse durinho do creme. Eu vou usar só um pouquinho de óleo da Innoir, tá? Só pra poder lubrificar um pouco a minha mão pra não criar frizz. Eu tô amassando ele aqui, porém eu não tô sentindo, sabe? Aquele durinho, bem durinho mesmo. Só tô apertando mais pra trazer uma maciez assim pra ele. Mas quem não curte muito, né? O efeito do durinho, quando... Tem gente que não gosta, né? De lavar o cabelo, finalizar e sair na rua com ele molhado porque seca com aquele durinho. Eu acho que ele é uma boa opção porque ele vai secando sem muito esse aspecto presente. Isso pelo menos no meu cabelo, né? Se vocês já usaram, me deixa aí nos comentários pra mim saber se dá esse resultado também no cabelo de vocês. Eu testei com mais água, com menos água pra ver se ia alterar, entendeu? Se ele ia deixar mais durinho ou menos durinho, né? E sempre eu tive o mesmo resultado. Analisaram aí bem o cabelo? Pra vocês conseguiram ver como que ele tá, gente. Tá muito perfeito. Ele tá muito, muito lindo. Bom, ele promete aí pra gente cachos controlados, né? Frizz controlado. Vamos ver o frizz novamente, ó. Tá com o frizz bem controlado, gente. Olha só. Não tá nada assim exorbitante. Olha, gente. Dá só uma olhada. Ele tá, sim, com o frizz bem controlado. Definiu muito, gente. Olha isso. Se não parece que foi feito à mão. Olha só. Trouxe muita definição. Ele promete aí, né? A definição realmente ele cumpre. Todas as vezes que eu usei ele, ele deixou o meu cabelo muito definido, tá? Cachos controlados, né? Como vocês podem ver, né? Eu até dei uma sacudida aí na minha raiz. E realmente tá mais controlado, ó. Ele não fica aquele volumão. Ó. Tá vendo? Ele não fica aquele volumão. Ó. Promete brilho, né? Realmente eu acho que traz um brilho muito bacana pro cabelo. Mas o que mais me chamou a atenção nele é o aspecto de cabelo macio, de cabelo hidratado, tá? Eu sinto meu cabelo extremamente macio, gente. E o que eu achei muito legal dele é que a longo prazo parece que ele vai hidratando o cabelo, sabe? Eu usei ele, assim, várias finalizações seguidas. E a sensação que eu tinha é que cada vez que eu usava ele, eu sentia que ele tava tratando o meu cabelo. Não entendi por quê, né? Talvez por essa composição mais natural, tende a tratar um pouco mais os fios. Eu não sei, gente. Mas eu sinto uma pegada de tratamento, sabe? Eu sinto meu cabelo muito hidratado, muita maciez. Cachos bem controlados. Uma ótima definição. Então, assim, quanto à definição, eu não tenho nem o que falar, gente. Define muito, muito o meu cabelo. Um dos melhores cremes que eu usei aí pra definição. Ele tem um rendimento também muito bom, tá, gente? Porque eu já usei ele várias vezes, várias mesmo. E ele ainda tá, ó... Tá aqui ainda, ó. Porque, assim, como ele é bem consistente, então você não precisa usar muita quantidade. Um pouco que usa é o suficiente pro cabelo ficar bonito, pra ficar com aspecto de cabelo saudável. Ele não transfere na mão, tá? Mas e aí, Carol? Me diz aí, vale ou não vale a pena pagar R$60,00 em 250g de DovaCur? Gente, é assim, eu gostei muito. Se vale a pena ou não, vai depender do seu bolso. O meu bolso, no momento, eu não conseguiria manter só com o DovaCur, né? Sei lá, acabou esse, já compra outro, acabou, já compra outro. Então, no momento atual, pra mim não valeria a pena, porque eu não teria o dinheiro. Porém, se eu tivesse, valeria muito a pena, porque ele é um creme que entrega muita saúde pro cabelo. Ele é um creme que entregou, né, pro meu cabelo. Embelezamento, doodefinição... É, eu vou trazer o Day After aqui pra vocês verem, mas todas as vezes que eu usei, eu sempre tive bons Day Afters, tá? Então, assim, vale a pena ou não, vai depender muito do seu bolso, tá? Então, assim, com certeza, ele é um creme que, quando acabar, eu vou querer comprar novamente. Vou poder? Não sei, né? Deus proverá. Mas, assim, se vale a pena ou não, realmente é um creme que me deixou uma incógnita ali, em relação mesmo ao valor, tá? Porque eu acho que se não fosse um valor tão elevado assim, embora ele tenha um rendimento muito bom, né? Como o meu cabelo é curto, com certeza eu vou conseguir usar ele várias vezes, tá? Mas eu acho que aí depende muito, realmente, do seu bolso, tá? E uma coisa também que eu quero comentar com vocês é em relação a ele falar, né, que nas partes um pouco mais densas, nas partes um pouco mais porosa, aplicar um pouco mais de produto, né, dar uma enluvada, uma caprichada ali. E, realmente, gente, eu sinto que na parte porosa do meu cabelo, ele consegue trazer um resultado muito bom. Ele, geralmente, as partes porosas tendem a ficar um pouco mais frizz, né? E quando eu uso ele, as minhas partes porosas tendem a ficarem um pouco mais aneladinhas e mais comportadas, tá? Então, gente, é isso, né? Pelo meu cabelo tá aprovadíssimo, pelo meu bolso não muito, né? Porque é um pouquinho caro pra me manter. Mas, gente, eu amei, amei demais. Mas, eu acho que um dos meus medos em testar a DevaCur também era esse, de gostar e o meu bolso não conseguia aí acompanhar o ritmo. Mas, né, nem tudo são flores nessa vida, né? Mas é isso aí, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Me deixa aqui nos comentários se você já usou, se deu certo pro seu tipo de cabelo. Querem batalha aí do DevaCur com algum produto, com algum finalizador aqui. Antes de me comprar, esse aqui já me pediram batalha com Arvenzes. Vocês gostam muito de Arvenzes, gente? Como vocês gostam de batalha com Arvenzes? Mas, me deixa aqui nos comentários se vocês querem batalhar com Arvenzes ou com algum outro. Meus amores, deixa seu like aí, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo se você é novo ou nova aqui. Vinha fazer parte aí da nossa família. Me deixa um comentário aqui pra ajudar no engajamento, no crescimento e na divulgação do nosso canal. É, fiquem aí que eu vou trazer o day after pra vocês, tá? Aguarde, por favor. Bora pro nosso day after, então. E desse jeito foi como o cabelo acordou, tá? Os cachos estão praticamente ainda intactos, tá, gente? Estão bem estruturadinhos ainda. Ó, não tá pesado, o cabelo ainda continua um cabelo leve, mas não esvoaçante, né? Ó, eu acho que ele ainda continua bem, bem brilhosinho, ó. Tá com um pouco mais de frizz, né? O que é normal, afinal de contas, eu dormi, mexi bastante a cabeça a noite toda. Mas, do mais, eu acho que ele tá muito, muito bom. Geralmente, esse creme, ele me dá dois day afters, assim, tranquilos, tá? E você vai falar, Carol, mas só dois day afters? Gente, eu não fico mais de dois dias sem lavar o meu cabelo. Se eu ficasse, talvez ele me daria, assim, mais day afters, mas eu não fico mais de dois dias, tá? O máximo que eu fiquei pra fazer o teste pra vocês foram dois dias, tá? E sempre me deu, assim, day afters maravilhoso. Olha só, pra mim tá perfeito esse cabelo, zero defeitos. Não faria nada nele, do jeito que ele tá aqui, eu deixaria ele. Ó. Então é isso aí, meus amores. Esse é o nosso day after, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.